Música Ae levanta a mão todo mundo ae tá ligado? Assim ó Não adianta eu falar eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Bata ele caralho Bata ele caralho Isso ele é escaralho Quantas semanas eu fico contando pra colar aqui Pra mostrar pra essa molecada como que é ser um real MC Só que esse daqui veio desafiar E ele não entrou na dança Desafiou e pediu pra eu começar É medo ou insegurança? Já não sei meu parceiro Mas se eu ver de longe na sua cara eu vou bater Tô mostrando pra você O que é o freestyle que é de proceder? Você é do DF Eu sou de SP Na moral Então hoje eu te mando Destino pro funeral Vai Pra baixo da cosa No freestyle sua rima não é nova Se você não entende eu te mato Porque minha rima aqui não é o bronze Você volta pra cova Porque minha rima é uma super nova Ou pode ser até uma super bola Porque eu sou jogador lá do super 11 Só pra quem logo assistiu Só pra quem vê Que o freestyle é verdade É que eu gosto de assistir desenho Mas quando eu rimo é realidade Geral com a mão pra cima aí Zona Leste Geral 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 Vem Vem Chama 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 Vem Vem Hoje a favela vai vencer Não se pergunte o porquê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu digo nada nesse mundo Tem o poder de nos parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no Uou 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 Mata ele caralho Mata ele caralho E se ele é de caralho E sareira caralho Pum Pum Rá Ah Isso aqui é tipo super 11 A rima é improvisada Satoruendo quem tem a mão demonica Não traz a rima abençoada É por isso que toma pancada Sabe por que que agora empala Você é uma super nova Com a super bola Eu te meto a super bala É por isso que você não rima nada Sabe por que que eu sou capaz O meu distrito é da Evergreen Por isso que meu distrito é voraz Isso aqui é meu funeral Entendi otário E hoje meu funeral lotou mais que meu aniversário Essa é a diferença de quem rima na frente Se garante com o estado Essa foi sua patente Pra colar na zona leste Você tem dias contada A diferença é de quem conta dias pra hipoto estado Fechou Daquele modelo Eita porra Quase que eu vou de base aqui Ae vamos aí Mas tava no combinado o Caê É mano Mas é desse lado aqui mano Ah tá é verdade Tô combinando o lado errado Vamos aí Por ordem de rima Do meu lado começou né papai Seis de calciclete que são aqui em Zé Sajou Mais da hora Porque os cara veio de longe hein tio Pra garantir o frango do domingo Lembrando que o campeão Arena do Flor vai dar 200 conto hoje Agora os cara saem na mão voadora tiro 200inho Certo Disseram que o campeão vai pagar coxinha pra todo mundo nessa porra É mentira mas beleza Do meu lado direito Barulho do rap Diferentemente mente 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 Barulho quem gostou das rimas de Gomes Pela plateia Gomes Jurados em 3, 2, 1 Gomes 1 a 0 Mas nada tá perdido né titio Nada jamais tá perdido Zona Leste DJ já tá em Punga lá Só falta vocês Agora só falta você Cadê a mão pra cima E aí DJ Ai calenca Chama aquela Vou, 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 vou Vou, vou Odeia a polícia Se você não odeia Provavelmente esse cara é seu tio Mata-se cara no drill O que? Mata-se cara no drill O que? O que? Odeia a polícia Se você não odeia Provavelmente esse bico é seu tio Caralho Mata-se cara no drill O que? Mata-se cara no drill Inveno Uou 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 Bata ele caralho Bata ele caralho Cê leste caralho Cê leste caralho Cê leste caralho Sabe por que que eu tô à frente E é por isso que eu tô presente É o do rap Nem se fosse do reptiliano Você viveria pra sempre O drill é tipo Drew Isso é um drive-thru Eu sou o malvado favorito Eu me sinto gru Te bato em GR Ou talvez na sigla gru Pro do rap não ser rap Eu te quebro e grito Edu Viu que eu rimei demais Eu faço bonito Construções tão construídas Que nem sempre arranca grito Por isso que eu tô no momento Eu sou Sansão E a leste é dos filisteus Por isso eu vim quebrar seu tempo Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Só que não tá com o Rexona vencido Larga a mão pra cima Vem, vem, vem Mas se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grito a RIPPER 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 Sinto o homem É saco dura Como eu amo essa cultura Grito a RIPPER 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 UOU 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 Bota ele carai Serena carai BUM BUM RÁ Construções que não arranca grito Eu vi muito isso na levada Quanto tempo que eu tô aqui Se pá deve ser oito anos de caminhada Só que meu freestyle é brabo Eu tô aqui Já passei e eu falo sério Sua rima pode quebrar o templo Mas nunca vai destruir o meu império Tá ligado que o freestyle é brabo? Rima não é de suporte Mais gente do que no seu aniversário Porque as pessoas valorizam a sua morte Essa é levada meu mano E eu já tô nesse clima Então pode preparar seu caixão Porque o do rap fez logo um freestyle em cima Eu só vim pra matar Vim pra mostrar Que meu freestyle é tranquilo Eu não quero partir pro outro estado Só pra mim ser o reconhecido Porque minha rima é assim É aquilo que me dá umas asas Se eu fugir pra ser reconhecido Eu não ganhei meu respeito lá em casa Por mim é isso Jurados Em 3, 2, 1 Terceiro round na casa E aí Zona Leste Sem maldade Vocês pediram Não foi eu Foi vocês Então levanta a mão aí Sem maldade Até o máximo que você é um Braço que eu sei lá E aí DJ Tem que ser aquele A verdadeira Uou 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 Ó pai Tem um bagulho que eu queria te falar Na minha humildade mano É agora Te amo moleque Eu tava em casa Tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquera Que é pra assistir o que? E vem no Uou 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 Vai matar ele cara Mata ele carai E Celeste carai E Sarena carai Pum 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 porra Agora sim ó Rimas em 3 É mal satisfação Quando eu subo nesse palco De mandar uma rima E certeza que nela Eu já me destaco Esse daqui é o Gomes Pra mim é um garotinho Tá mais pra goma de masca Que eu vou mastigar todinho Através de rima sim Na bala Se o assunto é freestyle Nós já sabe o que nós fala Bala e goma Verdade sem debote Porque hoje as duas Voltam pra dentro do pacote Cê não vai pra outro estado Pode ir pra perceber Ou pra ser reconhecido Porque o reconhecimento Anda no seu Só goma de mascar na queda Igual crioulo Falou demais do rap Chiclete azeda Cê não entendeu Que hoje eu viro a moeda Só goma de mascar Mas hoje eu tô nessa queda Fazendo um improviso na função Eu só não mastigo a sua goma Pra não morrer de indigestão É morrer de indigestão Na sinceridade Se mastigar a minha goma Você vomita a verdade Essa que é a levada Não pega talho Sou chiclete no seu pé Que eu sou chato pra caralho Você é chato pra caralho Pode parar na improvisada Chiclete não pê pra ter minha caminhada Eu vomito verdade Hoje, hoje conspira Eu vomito verdade Já que eu engoli mentira Mentira Você engoliu mentira Não, não Tô no problema Se meu verso for mentira É na visão do sistema Que isso Tá aí que deixa todos eles loucos Vou falar que ele é mentira Pra não ver ele no topo Pra não ver ele no topo Eu sou real Eu já tô no topo E pra chegar no topo Eu desci degrau O sistema me chama De mentiroso atleta Foda-se se eu minto Eu prefiro ser poeta Você prefere ser poeta Por aqui já tô na gira Né poeta Cê é profeta Porque cê canta mentira Eu já tô no topo Aqui é só esculacho Pra você me ver no topo Cê tem que olhar pra baixo Eu tenho que olhar pra baixo Agiliza Fica no palco sozinho É dessa atenção Que cê precisa Eu sou profeta Na função Igual João Batista Anuncio quem é a salvação Yeah Tá porra Esse é aquele ensaio Onde cê tem que ficar Tipo como Nazaré Tedesco fazendo a conta Já viu aquele meme? Tá gravado ali Dá pra fazer uma música De rap De tão foda que foi Papo reto Vamos lá Pra um só E com aquela máxima vontade É Tá porra Perdi até o fôlego Com o rap dos caras Misericórdia Tietchan Olha o que o Guina Mandou pra vocês Certo Do meu lado direito Barulho do rap Diferentemente Muito barulho Para Gomes Um pouco mais ali Mas vamos pelos jurados Jurados em 3, 2, 1 2 a 1 Gomes pra próxima fase Mais aí Muito, muito, muito barulho Pro do rap E aí E aí